Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu seridó, boa tarde pra você acompanhando o nosso programa Conexão RN aqui pela tela do povo potiguar, aquele abraço a você que acompanha a gente sempre, todos os sábados, meio dia, aqui na tela da TV União hoje sábado, meu abraço, 21 de setembro, quer dizer, caminhando já pro final do mês, aí outubro vem aí, mês das crianças também, né mês de Nossa Senhora Aparecida, mês também do meu aniversário, que é 19 de outubro, então tá aí outubro, vem aí gente boa e hoje sábado é o encerramento, praticamente a reta final da festa de Nossa Senhora dos Aflitos, lá da cidade de Jardim de Piranhas um abraço a Jardim de Piranhas, acompanhando a gente pela internet, também breve, canal aberto aí na cidade de Jardim de Piranhas pra você acompanhando o programa em todo o estado do Rio Grande do Norte, aí pela TV Acabo em Corres Novos, canal aberto em Santa Cruz, Natal, Mossoró, enfim, Caicó Alô, você em toda a nossa Caicó, acompanhando o nosso programa Conexão RN No programa de hoje teremos três entrevistas, a primeira com o homossexual conhecido como Bumbum de Ouro da zona norte da cidade de Caicó, a repórter Medela Chacon, que bateu um papo com ela aí falar sobre um concurso que vai participar no Rio de Janeiro, imperdível, essa entrevista daqui a pouco dentro do nosso programa Sobre Jardim de Piranhas em Festas, duas entrevistas, a primeira com o filho daqui a pouco Uma entrevista com o empresário e ex-vereador daquela cidade, conhecido por Xó, fala sobre o seu trabalho empresarial e também sobre a possibilidade do seu ingresso na política e próximo ano, na possibilidade da sua pré-candidatura a deputado estadual pelo Rio Grande do Norte No programa de hoje ainda confira uma entrevista também sobre Jardim de Piranhas com o presidente da Câmara Municipal daquela cidade, vereador Luiz Soares que fala também sobre a festa da cidade de Jardim de Piranhas e também vamos mostrar aí a moderna Câmara Municipal daquela cidade uma das mais modernas de todo o Brasil O nosso programa Conexão RN começa agora, aqui na tela do Povo Potiguar Começando o nosso programa Conexão RN, boa tarde para você em todo o estado do Rio Grande do Norte Olha, uma matéria que nós iremos exibir hoje e fica para a próxima semana é com o professor aposentado, Leodon Gomes, 60 anos de idade, que faz um trabalho bacana de artesanato, tá bom? Essa reportagem fica para o próximo sábado, próximo programa imperdível uma entrevista com o professor aposentado em Caicó, Leodon Gomes que trabalha com artesanato depois de se aposentar, para não ficar sem fazer nada ele faz belíssimas artes e você vai conferir também o programa da próxima terça, próximo sábado, digo meio-dia, aqui na tela do Povo Potiguar Abraçar em Caicó os que fazem a Mônaco Autopeças um abraço ao Pretinho e aos que fazem a loja Mônaco Autopeças aqui em Caicó aqui é uma loja de credibilidade uma loja que tem tudo a ver é da família João Piolho um abraço ao João Piolho e todos que fazem a Mônaco Autopeças aqui na cidade de Caicó também acompanhando o nosso programa temos também hoje o prazer com a gente a Iamara é mansa a rede Iamara é mansa também no nosso programa daqui a pouco a gente vai conferir aí o que Iamara é mansa tem de bom para a gente, tá bom? mas o programa já começa com essa entrevista da repórter Meirele Chacon conversou com um homossexual que é bastante conhecido em Caicó na zona norte da cidade como Bumbum de Ouro pois é e aí o detalhe é que ela vai participar de um concurso no Rio de Janeiro que traz os detalhes é a repórter Meirele Chacon com imagens de Joemerson Souza na tela do Conexão Cardoso, nosso programa Conexão RN hoje vai falar com uma verdadeira Miss a Miss Trans Rio Grande do Norte a Dávila Medeiros aqui na cidade de Caicó conhecida como a Bumbum de Ouro é isso mesmo, ela é famosa aqui na cidade de Caicó e na região Dávila é uma transexual que foi escolhida para representar o Rio Grande do Norte no concurso Miss Trans Brasil 2013 nós vamos bater um papo bacana com ela agora aqui no nosso programa Conexão RN Dávila primeiro conta para a gente qual a diferença de homossexual para transexual é uma diferença grande porque assim o homossexual é aquele que nasce e chamam tem uns afeminados e outros não a transexual como é o meu caso a gente nasce com a identidade de gênero feminina ou seja a gente nasce num corpo o meu nem tanto masculino e a gente vai modificando acho que ao longo de anos e a questão do homossexualismo não eles nascem eles gostam do seu órgão eles se sentem bem vestidos de homem e a gente que é trans que hoje em dia tem essa questão o trans ele define a transexual ou a travesti porque vem a questão de cirurgia ou não e é isso a gente já nasce com aquela alma de menina já de 6 anos de idade já queria usar todas as toalhas já mamãe na cabeça os vestidos os batons toda maquiagem e é isso apesar de ter se descoberto logo cedo como você falou aí aos 6 anos mas você passou por uma fase difícil na aceitação de ser transexual e a sua família também aceitou isso facilmente? a família em si a gente não conta porque família é pai e mãe e quando eu fiz acho que 3 anos mãe deixou meu pai e a gente foi morar num sítio então até morar num sítio escondeu aquela coisa de o que era ser gay ou ser trans até porque na época não existia essa questão de trans existia o traveco ou o veado e na época eu era uma criança então a gente eu fui crescendo ao longo dos anos e eu só vim entender o que era ser trans agora quando eu me descobri e quando eu me transformei falando um pouquinho sobre o concurso da Avila como é que surgiu a Bumbum de Ouro já era conhecida em Caicó já arrasava nas festas onde passava na rua de parar o trânsito inclusive a gente vai falar sobre isso depois mas daí a ser escolhida como Miss Trans Rio Grande do Norte pra representar o estado no Miss Trans Brasil como foi? é através de olheiros né o concurso ele sai na internet em busca daquela trans que tem os requisitos que eles procuram eu na verdade fui indicada por uma pessoa disse assim ó Davila dá uma olhada na inscrição me explicou tudo direitinho eu fui no site do concurso vi lá todos os requisitos todas as regras e fiz daí Marjorie que é a pessoa que organiza disse olha assim tu tem muito que melhorar a gente vai trabalhar muito com você porque é um concurso sério são trans belíssimas que no caso eu vou para o Rio né vou encontrar trans que tomaram hormônios mais cedo que já tem silicone que tem algumas vantagens a mais que eu porque eu comecei a me hormonizar já muito tarde e acho que já por prazer natural já está de bom tamanho então aí eu passei eles disseram que eu fui classificada para representar o estado e ficou né até agora estava em dúvida se colocava outro ou não que eu também ainda não sei mas até o momento eu sou a RN e agora você vai competir né com outras trans como você falou quando vai ser o concurso e onde vai acontecer acontece no Rio de Janeiro no Teatro João Caetano dia 21 mas a gente tem que ir uma semana antes porque é como Miss Mulher uma semana de Miss isso com faixa toda aquela preparação que eu estou super ansiosa para viver entendeu a gente vai ficar num hotel lá ou estão arcando vai ser tudo muito bonito muito bem organizado ensaiando as poderosas que a gente vai dançar então vai ser um um mês e um show que eu estou louca e ansiosa para participar e depois assistir as filmagens também você precisa de apoio claro para fazer essa viagem para comprar algumas coisas como muitas Miss precisam as Misses precisam de ajuda você já conseguiu essa ajuda aqui na cidade de Caicó aqui na região? é uma vergonha né eu ter que dizer não eu vou representar o Estado e sabe como é que eu estou tentando ir eu estou rifando um tablet no valor de 5 reais e estou saindo nas ruas pedindo que alguém compre e que tenha pena porque eu preciso representar o Estado mas eu não vou chegar lá assim do nada uma coitada entendeu eu acho que se eu vou representar o Estado eu tenho que chegar bem eu tenho que chegar bem vestida eu tenho que chegar bem de cabelo de maquiagem mas simplesmente não houve nenhum retorno de ninguém se propôs são poucas eu não estou falando das pessoas que ajudaram mas eu estou falando das grandes pessoas que poderiam ajudar como prefeito da minha cidade como os vereadores nos quais eu procurei e não se disponibilizaram em ajudar em nada a gente está gravando aqui inclusive um salão de beleza o salão da Marina cabeleireiros que é bem conhecido aqui na cidade de Caicó ela é uma das pessoas que está te dando apoio indiretamente não com dinheiro mas com coisas que você iria ter que gastar além da Marina tem mais alguém que você queira citar que está te ajudando nesse momento? tem o outro salão de Josiane Dantas também tem a Cinete Cabelos a Digitec tem a Gráfica Seridó que patrocinou as rifas a Delicata deixa eu ver tem que lembrar todos né para arte vício isso e acho que na Edna Confecções a loja Doura Variedades que é quem anda sempre que pode vamos dar um vestidinho para ela vamos arrumar ela a loja de Doura Variedades aí tem a Digame também lá do meu bairro que sempre que eu preciso de um documento alguma coisa eles têm um cuidado com a internet também a Top Fitness a academia que eu não estou quase malhando por questão de tempo e eu acho que só foram as pessoas que de alguma forma não disseram assim eu vou te dar mil reais mas eu vou te dar no que eu posso e o que puderam já foi bom para mim no próximo sábado você vai acompanhar a continuação dessa participação da Dávila no nosso programa fazendo uma participação mais apimentada para agradecer essa matéria de hoje eu queria já deixar um convite para você voltar aqui no nosso programa depois do concurso dependendo do resultado e quero convidar você também para fazer um desfile dar uma voltinha só para o pessoal de casa ver a Dávila Medeiros a Bumbum de Ouro de Caicó pois não aí portanto a entrevista com a Bumbum de Ouro inclusive a repórter Mere Chacon fala no final que na próxima semana tem uma segunda entrevista com ela uma segunda entrevista que fala sobre assuntos da sua vida questão da discriminação do homossexual enfim a segunda parte dessa entrevista no próximo programa aí portanto aí cria expectativa E na rede de posto e na rede de posto do Grupo Lopes hoje estamos aqui hoje estamos aqui hoje estamos aqui em Jucurutu para mostrar esse aqui esse é o posto São Miguel aberto às 5h30 da manhã até às 21h30 na cidade de Jucurutu com gasolina comum gasolina aditivada e ainda diesel de Jucurutu é um posto que oferece bom atendimento e qualidade à população de Jucurutu e aqui é mais um posto da rede do Grupo Lopes é o posto Albuquerque localizado no centro da cidade de Caicó aqui você encontra também gasolina aditivada comum além de óleo diesel o posto Albuquerque da rede do Grupo Lopes fica na avenida Carlindo de Souza Dantas no centro de Caicó oferecendo para você qualidade e ótimo preço mais um posto da rede do Grupo Lopes nós estamos agora aqui mostrando esse posto o posto Sabugi localizado na BR-427 na saída de Caicó para as cidades de Jardim de Piranhas e a cidade de Serra Negra do Norte o posto do Sabugi oferece combustível de qualidade o diesel S10 etanol gasolina além de um bom atendimento mais um posto da rede Grupo Lopes para você e fechando mais um posto do Grupo Lopes aqui na região Seridó agora estamos aqui na cidade de Jardim de Piranhas para mostrar o posto Nossa Senhora dos Aflitos com pousada oferecendo bom atendimento combustível de qualidade e ainda álcool gasolina diesel um bom atendimento para você que mora em outra cidade do Rio Grande do Norte vir para a festa em Jardim de Piranhas abasteça no posto Nossa Senhora dos Aflitos é qualidade preço baixo logo na entrada de Jardim de Piranhas para quem vem de Caicó Produtos Vita Quero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor Produtos Vita Quero o sabor irresistível você já levou a sua família para as compras e se sentiu a vontade como se estivesse em casa se ainda não então chegou a hora no Ligue Zab você faz muito mais que compras você passeia confere os produtos escolhe o que precisa conta com o nosso atendimento personalizado sempre pronto a lhe atender tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zab não é só um supermercado é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade economia preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família assim como você vem para o Ligue Zab divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zab Auto Serviço Rua Joel Damaceno Centro voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potiguar para você acompanhando o nosso programa Conexão RN a você que acompanha sempre a gente o nosso abraço o nosso boa tarde acompanhando aí o Conexão RN que tem a minha apresentação Cardoso Silva edição produção de Cainan Cardoso imagens de Joel Wilson Souza aí com a gente reportagens de Meriele Chacon Cidade de Jardim de Piranhas em festa hoje sábado estaremos lá hoje à noite inclusive acompanhando partes da festa hoje tem ferro na boneca em praça pública lá na Cidade de Jardim de Piranhas e a TV União fazendo a cobertura hoje também lá na Cidade de Jardim de Piranhas um abraço aquela cidade simpática que nos acompanha também pela internet em breve estaremos quem sabe aí com o nosso canal aberto também na Cidade de Jardim de Piranhas pertinho de Jardim pertinho de Caicó eu quero abraçar São Fernando abraçar São Fernando que nos acompanha também uma entrevista agora com o empresário e ex-vereador daquela cidade de Jardim de Piranhas bastante conhecido como o Xó ele fala sobre o empreendedorismo o trabalho empresarial e também um pouco sobre a política e a possibilidade ele como ex-vereador poderá ser pré-candidato à Assembleia uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte um abraço ao Xó e a todos os amigos da cidade de Jardim de Piranhas na tela agora do Conexão bem amigos do Rio Grande do Norte que acompanha a TV União em todo o estado a você pela TV Acabo de Corras Novos TCM Mossoró Santa Cruz Natal Caicó toda a região do Ceridó a você pela internet pelo site da TV União também assistindo a gente também em Jardim de Piranhas e em todo o Brasil agora há pouco acompanhamos portanto aí os postos do Grupo Lopes e ao nosso lado o Cícero Liderberg ele que é empresário foi vereador na cidade de Jardim de Piranhas vai bater um papo com a gente sobre um pouco da festa sobre as suas empresas e a sua pretensão política para 2014 a festa hoje graças a Deus está boa muito boa a cidade de Jardim de Piranhas hoje está promovendo essa festa a população aceitação boa a atuação da prefeitura ajudando a igreja muito bonita e a população que tanto de Jardim como da região do Ceridó está participando e vemos que cada vez mais a nossa festa está crescendo e é bom ver as confrontações dos amigos as pessoas vendo de fora para a nossa cidade e saindo feliz com a presença maciça e acolhedora do povo de Jardim de Piranhas Nossa Senhora dos Aflitos padroeiro do município e a população tem uma fé muito grande e o povo com fé é o povo que alcança os seus sonhos é verdade a fé move montanhas temos tudo na vida tem que ter fé fé primeiramente em Deus nos nossos padroeiros que nos sempre visitamos a casa dos nossos santos nossa senhora dos aflitos nossa senhora Santana todos os padroeiros que vieram do Ceridó do Rio Grande do Norte e é bom é bom sempre estar ao lado de Deus sempre estar na casa de Deus pedindo proteção iluminação no nosso caminho e para as pessoas também que sempre ande brinque se divirtam com saúde sabedoria sem brigas aproveite a festa que é uma festa muito boa festa muito bonita muito acolhedora e que graças a Deus até agora esse momento não houve nenhuma briga nem discussão de nada todo mundo brincando se divertindo numa boa o Xô de Sula ele foi vereador na cidade de Jardim de Piranhas e inclusive teve uma experiência no poder legislativo por quanto tempo lá? é passei o mandato de quatro anos saí agora né recentemente saí com proteções políticas para andar o Ceridó região do Ceridó como da minha região para quem sabe me qualificar pré-candidato a estadual e com isso fiz o meu trabalho saí da minha cadeira de vereador mas com a certeza que amanhã vou ajudar mais ainda em Jardim de Piranhas e toda a região do Ceridó Xô de Sula é jovem empresário como já disse foi vereador em Jardim de Piranhas e essa sua vontade de trabalho vai refletir também na sua vontade de chegar a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte é Cardoso estamos trabalhando já já estamos andando na região do Ceridó como eu disse agora na campanha passada andei o Ceridó todinho fiz muitas parcerias e com isso já estamos trabalhando hoje o PRB hoje é um partido forte onde já temos vários nomes do PRB de Caicó da região do Ceridó onde temos Zé Filho que já estamos entrando em contato já estamos bem conversa boa é um suplente de vereador do Caicó foi muito bem votado temos Marcos Dedé que também é do PRB hoje e com isso estamos fortalecendo nosso grupo fortalecemos o partido que é o fundamental é fortalecer nosso grupo nosso partido nosso PRB que com isso vamos crescer mais e estamos trabalhando o nome de Charles Sula para deputado estadual se Deus quiser eu sou pré-candidato a estadual e vou trabalhar com a intervenção para ser eleito deputado e poder cada vez mais rodar a nossa região do Ceridó em nosso Rio Grande do Norte muito obrigado portanto Cícero Lindeberg e Chot Sula como é conhecido jovem empresário seridoense bater um papo com a gente estaremos logo mais a noite hoje sábado lá em praça pública registrando ferro na boneca conversando com o povo em praça pública e você vai conversar também no próximo programa como é que foi essa noite de sábado e um bate-papo também quem sabe se encontrar com o show lá no meio do povo também para a gente trazer outro bate-papo mais alegre mais divertido trazendo a alegria que é a festa de Nossa Senhora dos Aflitos da cidade de Jardim de Piranhas muito obrigado Chot a gente agradece a você sucesso obrigado Cardoso obrigado telespectadores da TV União é e que a população venha para Jardim de Piranhas logo mais aproveitar essa grande festa ferro na boneca que todos venham se divirtam e ficam felizes e que Nossa Senhora dos Aflitos ilumine a todos os jardinenses aos visitantes da nossa terra muito obrigado TV União a imagem do Rio Grande do Norte aí portanto acompanhamos a entrevista com o ex-vereador e empresário Chot como é bastante conhecido na cidade de Jardim de Piranhas tem postos de combustíveis em Jardim dois em Caicó e um na cidade de Jucurutu como acompanhamos também aí as imagens agora há pouco dentro do nosso programa e a possibilidade aí também da sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em 2014 boa sorte aí para o Jó nessa sua seu projeto político também aqui no Rio Grande do Norte o intervalo é muito rápido daqui a pouco voltaremos com muito mais para você aqui no seu Conexão RN Segunda é dia de comprar barato hein é dia de Maremãs de aproveitar o crediário mais fácil do Brasil vá logo que é só nessa segunda TV tela plana 21 polegadas Toshiba é Toshiba só 369 ou 12 de 37,90 mensais é nesta segunda celular por apenas 59,90 vista tá muito barato refrigerador só 599 ou 12 de 63,90 mensais tá muito barato e é tudo com entrega e montagem grátis o mar é mansa é de casa é da gente produtos Vitaquero o sabor irresistível na mesa com a família no café ou no lanche tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor os produtos Vitaquero Vitaquero encontra-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte exija o melhor produtos Vitaquero o sabor irresistível você já levou a sua família para as compras e se sentiu a vontade como se estivesse em casa se ainda não então chegou a hora no Ligue Zarb você faz muito mais que compras você passeia confere os produtos escolhe o que precisa conta com o nosso atendimento personalizado sempre pronto a lhe atender tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa Ligue Zarb não é só um supermercado é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade economia preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família assim como você vem para o Ligue Zarb divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar Ligue Zarb Ligue Alto Serviço Rua Joel Damaceno Centro Vem! Voltamos com o nosso programa Conexão RN na tela do povo potigual quero lembrar aqui na próxima semana mais uma vez dizer que a entrevista com o professor aposentado Leodon Gomes 60 anos na próxima semana aqui no programa no próximo sábado estaremos trazendo aí essa entrevista dentro do nosso programa Conexão RN estivemos também ainda de Jardim de Piranha estado em festa a gente descobrindo lá tudo uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal daquela cidade conhecedor de perto da cidade empreendedor também empresário dono de várias tecelagens lá em Jardim de Piranhas a gente vai bater um papo aí com o presidente da Câmara Municipal daquela cidade meu amigo pessoal vereador Luiz Soares Luiz é uma pessoa bastante conhecida e querida na cidade de Jardim de Piranhas vereador já por vários mandatos e presidente da Câmara por muitos anos inclusive foi ele responsável pela construção da mais moderna Câmara Municipal do Rio Grande do Norte e uma das mais modernas de todo o Brasil você vai conferir aí a entrevista e conhecer também aí alguns anexos algumas salas o plenário a frente da Câmara enquanto a gente vai conversando com o vereador com o presidente da Câmara você vai também assistindo as imagens aqui nessa entrevista confira agora aqui no Conexão RN é verdade tem uma brilhante festa hoje a festa de Nossa Senhora dos Aflitos é uma das eu diria até da quarta maior festa do Ceridó tirando Caicó com as nove pareiras jucuru tudo já está incluído Jardim do Piranha é uma festa cada ano que passa se tornando muito grande é uma das pessoas de jardim é um povo muito devoto muito católico muitos filhos de jardim estão chegando nessa reta final da festa para nos confraternizar eu estou participando todos os dias da parte do novenário muita gente a igreja é lotada e também a parte social isso demonstra a alegria a harmonia que o povo de jardim tem pela nossa padroeira nossa Senhora dos Aflitos Luiz Soares e essa força e essa fé se reflete no trabalho que a gente vê que Jardim do Piranha é uma cidade que o povo não tem medo de trabalho é verdade o povo de Jardim do Piranha é um povo trabalhador eu digo muitas vezes que Jardim hoje é uma cidade no Ceridó praticamente do Rio Grande do Norte que o índice de desemprego é muito pouco nós temos em Jardim uma geração de emprego e renda nós temos muitas indústrias na área têxtil é uma cidade hoje conhecida no Brasil inteiro pela formação pela criação do pano de prato hoje 80% de Jardim do Piranha das indústrias de Jardim faz o pano de prato mas mesmo assim além do pano de prato fazemos também conjunto de cozinha conjunto de baineiro redes toalha de feupa tapete em cima temos muita diversificação hoje na nossa cidade então hoje a nossa cidade podemos dizer se orgulhar porque é uma cidade promissora é uma cidade que temos geração de emprego você sabe que emprego hoje é difícil nós já de Jardim do Piranha hoje nós podemos nós políticos e empresários podemos nos orgulhar porque nós temos uma cidade onde as pessoas trabalham 95% da população do Jardim do Piranha é empregada isso nos fortalece e deixa o Jardim cada vez mais naquela alegria de ter uma cidade promissora a gente trabalhou trabalhou fui reeleito para mais um bieno e logo logo Cardoso com uns 5 anos consegui inaugurar esta casa uma casa hoje que nos orgulha muito no dia 26 de março de 2011 inauguramos esta casa como bem de você ver é uma frente bonita uma frente de uma câmara hoje que nos orgulha muito nós temos um plenário hoje para 100 cadeiras todo bem todo climatizado nós temos 11 gabinetes todos equipados hoje nós temos 9 vereadores na nossa casa Jardim do Piranha mas já pensei no futuro já coloquei mais dois gabinetes para futuramente quando Jardim ganhar mais duas vagas de vereador já teremos os gabinetes suficientes gabinetes da presidência todo equipado secretaria quer dizer sala das comissões uma recepção muito bonita então nos orgulha eu fico muito feliz quando as pessoas chegam em Jardim que vem visitar Jardim pessoas que moram fora e que chegam em Jardim e tem aquela ansiedade de vir visitar o poder ela ter na cidade Luiz é uma das câmaras mais modernas por onde eu andei não só do Ceridó não só do Rio Grande do Norte mas praticamente do Brasil pelo tamanho da cidade que hoje com 13 mil e 800 mil habitantes 10 mil 11 mil eleitores mas tivemos graças a Deus deixar esse marco eu sempre pensei nisso político principalmente como empreendedor que eu sou eu estou no ramo de empresário mas também estou no ramo político mas sempre pensei em mim mesmo de passar pelo aquele momento político aproveitar as oportunidades que eu tive que também sou grato porque fui eleito várias vezes com o presidente da casa e tive essa oportunidade de deixar esse marco que foi esta grande obra que é o Palácio Amaro Cavalcante acompanhamos portanto a entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Jardim de Piranhas vereador Luiz Soares um abraço para o Luiz Soares vereador por diversas vezes a possibilidade que se fala inclusive no meio político também da cidade a possibilidade do nome dele ser cotado para a futura campanha para prefeito daquela cidade se for Jardim estará em boas mãos porque é um grande administrador um grande empresário oferece mais de 100 empregos diretos lá na cidade de Jardim de Piranhas e desejamos sucesso aí ao vereador e presidente da Câmara Municipal de Jardim de Piranhas Luiz Soares que bateu um papo com a gente aqui no nosso programa e foi ele o autor da construção desse projeto bacana aliás essa Câmara bacana Câmara Municipal aí dessa cidade que não é mais projeto é um sonho já realizado e já é já serve realmente para ser a casa do povo muito moderna a Câmara Municipal de Jardim de Piranhas assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje um grande abraço um bom final de semana no próximo sábado aqui meio dia mais um programa Conexão RN na tela do povo potigual um abraço para você um abraço para Jardim de Piranhas vivendo a festa de Nossa Senhora dos Aflitos e para você continue aqui ligado com a TV União e você me acompanha também em Caicó pela FM 106 todas as manhãs todos os sábados aliás às 6h e às 9h da manhã e também no meu blog cardososilva.com.br um grande abraço bom final de semana a todos e até o próximo sábado e até o próximo sábado e até o próximo sábado o próximo sábado as manhãs dar as manhãs com a Tum a Tum